Santa Maria lá Está indo para onde? Santa Maria, descarreguei o carro zero ali Estou vindo de Jaguari, deixei bem no meio do caminhão lá na pista Que perigo cara O meu larguei aqui aquela merda Foi de mão desse motor funcionando né Estava descendo disse o cara ali Será que pegou fogo no que será? Eu acho que alguma mangueira ressecada Deve ter vazado o diesel Mas as vezes é pane elétrica cara O princípio ali geralmente motor traseiro é pane elétrica As vezes até o alternador dá um curto Esse ai já era Já Está queimando as borracha para a gente meter água lá no fundo O fogo está de lá para cá ó Meter água lá no fundo do central Não deu tempo de eu tirar nada Não mas não tinha nada Só os tanques 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 Mas o banco tem o arrozel por ai Esse ai agora reformar não vale a pena Para vender tu quer algum lá ou não? Para fazer o motor rolo? Tem os motor traseiro Tem até o automático no micro ônico É escasso O nosso PM5 já faz um Não vou mandar para o França agora Mas como França? Mas como isso? Não graças a Deus que não tinha ninguém Deus livre e tudo Ainda bem que não tinha ninguém Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem